Chora nada Você quer levar sua ganha já? Não é pra todo mundo não Levar ganha não é pra todo mundo não Levar ganha não é pra todo mundo não Não é assim não São coisas que botam na sua cabeça, relaxa É né? É não Não tá levando Não tá levando não Nem levar não levou Você já tinha acabado Tá certo? O namoro Aí quando chegou lá ela tava com o outro Ela é covarde Eu também acho Mas olha aí O importante é que é a gordinha da esperança Que gordinha, Dudão? A gordinha do forró Com esse tipo de preocupação Dudinha Só se for a gordinha Só se for agora 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 sem choro Vai levar o roxo Vai levar o roxo pra ele dizer Chorando não vai não Chorando não vai não Chorando não vai não Chorando não Chorando não Lava o roxo Chega lá e a gordinha vai dizer Pronto Vai chorando por mim Vai gordinha Bora Bora Vamos Vamos Eh namora Eh pô É pô Que bocado tava quieto Nenhum Eu vou rio por cada um личo É né? É né? É né? Repete Repete aí. Devagar Porra tia, frescura tia, é tia, frescura tia, frescura tia, dança aí, dança aí, não meu irmão, é Duda, é Duda, não vai dançar lá não? Vou agora, estou passando por uma fase muito difícil na minha vida, é tia, porra tia, tá bom tia, não vai vir sair tia, não vai vir sair tia, não vai vir sair isso não, tá bom, tá bom, tá bom tia, tá bom tia, não vai vir aí